a vitória, sabendo que a gente ia encontrar um adversário que vinha de 5 jogos, 4 vitórias e nesses períodos da chuva que teve no Rio Grande do Sul, a cidade de Erechim não foi atingida e todo esse período eles souberam aproveitar muito bem para treinar, né? Então, é uma equipe muito bem treinada, só tinha uma derrota contra o São Bernardo fora de casa e as ações ali é bem sincronizada, o nível de força do time é muito alto, jogadores mais experientes, tem uma média de 30 anos ali, a idade média do elenco deles o nosso é um pouco mais jovem com 27 anos e a gente sabia que ia ser um jogo perigoso a gente procurou estudar muito o adversário, mas nós tivemos a experiência do jogo do São Bernardo aqui dentro de casa, que também trabalhava no mesmo sistema de jogo que o Ipiranga isso contribui um pouco dentro da semana para a gente fazer essas ações então a gente analisou muito com o nosso setor de análise aqui toda a comissão técnica está muito imbuída e essas ações dos nossos jogadores está sendo muito forte porque eles estão com uma confiança bacana então o jogo, acredito que a nossa ideia era sair na frente o mais cedo possível para trazer o torcedor conosco e ao mesmo tempo aproveitar o clima uma vez que eles estão vindo do sul e a gente sabe que eles iam ter que sair de trás para se desgastar mais então a nossa estratégia já era sair na frente e tentar encontrar mais espaços para jogar acabou dando certo, saímos, criamos mais chances de gols acabou ali que embora o Ipiranga chegasse, entrasse no nosso campo defensivo eu notei um jogo muito controlado o próprio Rangel não fez grandes defesas ou nenhuma defesa perigosa de bola parada, uma falta frontal mais uma vez eu fiquei um pouco preocupado ali com a arbitragem e eu acho que a equipe se comportou bem eu acho que o nível de concentração da equipe foi muito alto eu acho que eles competiram muito bem dentro do jogo vendo em relação ao último jogo de São Bernardo eu acho que o que mais nos dificultou foi o próprio... a expulsão porque a gente voltou para o segundo tempo criou uma chance de gol e depois numa jogada deles dois, três minutos depois abriram o placar a equipe sempre sente um pouco sair atrás dentro de casa querendo dar essa resposta para a torcida e aí houve a expulsão quando houve a expulsão destabilizou mas mesmo com um a menos eu percebi que o Rangel também praticamente não entrou em ação e mais uma vez a torcida veio nos apoiou de uma forma brilhante confesso que tinha jogador que estava com medo de errar para não ser pressionado e hoje já entrou com uma volúpia maior já entrou querendo a bola querendo o jogo e a torcida apoiando então eles também foram fundamentais nesse momento porque chegou uma hora ali que a exaustão ela vai no limite o adversário pela necessidade do resultado se abre em campo e vai para cima e eu acho que a gente teve um equilíbrio emocional muito bom para sair daqui com a vitória corrigir durante essa semana só terminar um pouquinho melhor jogado porque mais uma vez a gente finalizou mais com o adversário criou mais com o adversário tivemos mais volume então a hora que a gente conseguir concluir em gol com um pouquinho mais de tranquilidade de repente a gente consegue um resultado um pouco mais elástico e analisar também olha desde quando a gente chegou aqui foi o que eu falei a gente precisa identificar o que a gente tem dentro do nosso elenco para ver qual sistema qual plataforma de jogo que a gente vai construir quando nós fomos para o Maranhão as opções que eu tinha ali para a defesa seria Líger Bispo e João acabou dando certo e a gente venceu o jogo e a gente procura manter um pouco da coerência então se ganhou o jogo vamos manter vamos dar confiança vamos dar entrosamento e o João entrou num momento que acabou dando certo ali e ele está se sentindo seguro quando ele marca de frente às vezes se adiantar ele eu posso perder um pouco lá atrás e mais uma vez ele fez uma boa partida então como se fosse uma meritocracia a gente quer dar confiança para os jogadores dentro do mesmo sistema e mantê-los para ganhar entrosamento em relação ao nosso meio de campo a gente varia muito com o encaixe do adversário não sei se vocês percebem quando a gente está no campo ofensivo para a gente encaixar uma pressão mais alta a gente faz os três Jaderson Ítalo e Marco Antônio e esses elos que ficam abertos vem por trás Pavane e Curuá geralmente quando a gente está marcando em bloco baixo que a gente precisa de um pouco mais de amplitude e geralmente os atacantes adversários os pontas saem de fora para vir para dentro receber essa bola para tentar tirar os nossos zagueiros aí a gente baixa o Jaderson do lado dos dois volantes para a gente fazer uma linha de três e junta Ítalo e Marco então a leitura foi essa o Ipiranga insiste muito no passe no corredor interno do campo no corredor central para no momento que a gente pressionar por dentro eles jogarem por fora com seus alas então a gente analisou o setor de análise está de parabéns também toda a comissão e a gente trabalhou muito em cima disso para não ser surpreendido eu acho que poderia ter feito ali teve duas situações ali que a do Kelvin que ele fechou no primeiro pau aquela bola que o Ribamar bateu cruzado ela passou ali em frente aquela do próprio escanteio que não sei quem foi que pegou a casca não sei se foi o Diogo ou o Kelvin no segundo pau ali que a bola bateu e saiu eu acredito que foi bem claras ali a chance e foi um jogo muito disputado mas eu acredito que com um pouquinho mais de trabalho um pouquinho mais de tranquilidade a gente vai chegar com uma organização um pouco melhor ali na frente para estar convertendo em gols todas as chances criadas quanto o próprio São Bernardo que foi uma judiação a gente criou bastante também no primeiro tempo o próprio diretor do adversário falou da situação hoje o diretor do Ipiranga veio falar e falou poxa assisti o primeiro tempo de vocês contra o São Bernardo e esse placar foi bastante injusto e a forma que a equipe se comportou durante a semana do pós-jogo deu para ver que se a gente seguir nesse caminho competir com inteligência iniciar o jogo com 11 terminar com 11 trazer o torcedor para o nosso lado a gente vai ficar praticamente imbatível aqui dentro de casa tendo um pouquinho de capricho para terminar em gols eu acho que a gente tem muito a crescer claro vitória importante da confiança da moral ainda não vencemos nada eu acho que a gente tem que trabalhar para entrar no G8 mas entrar no momento certo não adianta entrar no G8 e sair tem que entrar para manter até o final então com muita simplicidade ali a gente vai entendendo como é que está o cenário como é que está as rodadas para no momento que a gente conseguir chegar nesse G8 a gente não sair mais então o time está bastante tranquilo em relação a isso e a convicção que se continuarmos assim dessa forma com essa garra o time está com uma garra que chega a nos emocionar em campo quando a gente vê disputando a cada bola brigando lutando eu não vou citar nome de jogador aqui porque geralmente é a equipe toda que a gente gosta de dizer mas tem jogador que está fazendo muito mais do próprio limite dele ele procurava encontrar o Jaderson ali o próprio Diogo acho que competiu muito bem no alto é da posição a gente estava desde quando eu cheguei ali no próprio Maranhão a gente está com uma dificuldade muito grande de sair ali com o passe com a construção ali de trás é um jogador que nos atende em relação a isso o Bispo vem sentindo um pouco a posterior a gente vai analisar como é que está o Bispo mas ganhamos o jogo a zaga se comportou muito bem e se todos estiverem bem eu entro com essa zaga contra a BC